Seis propostas foram recebidas pela comissão responsável que está em busca de um imóvel para a locação temporária da Câmara de Vereadores aqui de Jontre, já que o atual prédio do Legislativo será reformado. Bruno Carraro tem as informações para a gente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que acompanham o Tarubá Notícia. Olha só, Cid, essas seis propostas foram apresentadas dentro do edital de chamamento público feito pela Câmara Municipal, onde eles devem escolher um desses empreendimentos, um desses prédios, para ser a sede, então, da Câmara Municipal, ser efetivamente a Câmara Municipal nesse período em que o prédio atual passa por reformas. É uma reforma ampla, bastante significativa, e aí o prédio tem algumas exigências. Inicialmente, tem que ter pelo menos 55 salas para alocar toda a equipe legislativa, não só o gabinete dos vereadores, mas também de seus assessores e, é claro, da estrutura, assessoria e outros departamentos que envolvem a Câmara Municipal de Londrina. O prédio tem que ter, no mínimo, 1.700 metros quadrados e ter acessibilidade fácil, tanto em vias pavimentadas, dispor de acesso para ar-condicionado, Wi-Fi e outras tecnologias que devem empregar o atendimento à população e, é claro, aos parlamentares da Câmara Municipal. Então, seis dessas propostas foram avaliadas e aí eles vão selecionar a primeira delas e aí começa todo aquele processo, aquele trâmite para a contratação efetiva e locação deste espaço e, depois, é claro, das instalações que esse espaço precisará receber, né, Cid? Hoje à tarde, deve ser anunciado oficialmente, então, durante a sessão da Câmara, eles ainda não anunciaram qual o prédio escolhido, selecionado, destas seis propostas. A gente vai ficar, é claro, sabendo na sessão de hoje da Câmara de Vereadores, que começa logo mais às duas da tarde, a gente vai acompanhar e, é claro, trazer as notícias aqui no Tarouba Notícia logo mais durante a nossa programação também no Tarouba Urgente e lá no portal taroubanews.com barra Londrina. É isso, Cid.